Oi, tudo bem? Quem não lembra dessa música? Você sabe que música é essa, não sabe? É do Beto Carreiro, né? O que tem a ver? Eu gosto de Beto Carreiro? Ah, lógico que eu gosto. Ainda mais toda a minha década, né? Década de 80. Gente, eu tô aqui pra falar uma coisa, pra responder uma questão que todo mundo me pergunta. Carreiro, mata? E aí? Então, obrigado por estarem aqui comigo no meu canal. Eu sou a doutora Ana Maria Queverini, cirurgiamentista aqui em Campinas. E hoje eu quero que vocês, primeiro, se inscrevam no nosso canal, dá uma curtidinha na nossa página, entra lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, deixa seu comentário. Hoje eu vou falar desse tema que todo mundo me pergunta. Mas é assim, todo mundo que entra no meu consultório, que descobre que tem uma carie desde a menor até a maior, a primeira coisa que vem na mente é o seguinte. Carie, mata? Interrogação. Bom, vamos começar. Pra eu te responder isso, não é uma resposta sim ou não. Não é, tá? Porque, o que que acontece? A bactéria cariogênica, ela está ali alojada, pra você tê-la, ela tem que estar alojada na sua boca. Ela vem devido a um processo de má conduta de higiene bucal e maus hábitos, né? Que fazem com que essas bactérias se proliferem e a gente nunca remova elas da nossa boca, né? Então, vamos supor aí que uma pessoa se ausentou há muito tempo do consultório odontológico, esteja passando por um processo aí de depressão, não esteja se dedicando como deveria pra sua higiene. Obviamente, se ela já possuía algum problema odontológico desde a última consulta, deu aí um bom tempo de 5 anos, certamente esse problema deve ter se agravado. A higiene não é muito boa. A partir do momento que se forma a primeira erosão causada por um processo cariogênico, a bactéria da cárie entrou e penetrou na parede do seu dente, né? E ela não regride, assim. Se ela fez a primeira lesão branca e ninguém fez nada pra impedir, ninguém reconheceu isso, nenhum dentista ou você mesmo não melhorou a questão da escovação, essa lesão branca vira marrom. Depois de um tempo, o marrom vai se aprofundando dentro do esmalte até chegar na dentina, que o objetivo da bactéria é penetrar na dentina e atingir aí a parte de dentro do seu dente, que é o nervo. A partir do momento que ele penetra, passa a dentina, que é uma camadinha mais molinha, e entra no nervo, você tem uma chance aí de reconhecer que você tá com um problema, porque é a hora que entra no nervo, todo aquele choquinho dói. Choquinho de água quente, de água fria, ou ventinho que bate. Depois de um tempo, você tem dores esporádicas. Se você não vai verificando, é a evolução da cárie. Deu choque e você não foi ao dentista. O problema só vai agravar, né? E a bactéria da cárie tá lá comendo todo o seu dentinho por dentro. Conforme ela vai comendo tudo que tem, ela também vai deixando toxinas, porque as bactérias excretam toxinas, né? E essas toxinas vão necrosando a parte viva do seu dente, que é o nervinho, que faz você sentir dor. Se você não vai ver e tem um processo de dor muito intensa, mas não foi no dentista, o que que acontece? Tem duas saídas pra esse problemão aí, com você, com você mesmo. O dente dói, 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 e chega uma hora que dói tanto, que no outro dia não dói mais. Aí você fala, caramba, passou, passou. Você vai viver a sua vida. Você vai continuar comendo, você vai para a balada, você vai trabalhar, você vai fazer a sua vida. E a bactéria tá lá dentro. Sabe o que ela tá fazendo? Comendo o seu dente. Ela comeu a parte viva do seu dente e ela soltou uma toxina que ela necrosou o seu nervo. Necrosou. Você sabe que seu dente tá aberto, você sabe que você tá com cáries, você sabe que você teve um problemão, mas passou, você tá confortável e a bactéria tá lá dentro. Esse é um processo que dura bem mais de cinco anos. Cinco, seis, sete anos se você não for fazer nada. E ela vai indo a passos lentos, devorando tudo que tem dentro do seu dente e deixando o seu dente aberto para o meio bucal. E o meio bucal recebe comidas, doces, recebe carne, tudo. Tudo gera toxina que fermenta e o restinho ali da sua escovação que você não conseguiu tirar entrou lá dentro do seu dente. E aquilo lá alimenta a bactéria que você já tá criando aí dentro da sua boca. Você tá criando, ó, seu bichinho de estimação, porque tá aí, ó, muito tempo. E aí aquela comidinha entra e vai alimentando. Ela sabe o que que ela fica? Ela fica forte, ela fica resistente. Ela fala, pô, esse cara é legal, porque ele me alimenta por muitos anos. Eu vou terminar de comer esse dentinho. Uma hora que essa bactéria se prolifera de um tanto tão severo, que ela gera um processo de infecção. Uma infecção tão, assim, grande, que é quando o corpo dá o segundo, o corpo identifica esse segundo aviso. Ele identifica que a bactéria, ela se proliferou, ela tá num volume enorme lá dentro, e o corpo tenta se defender. E manda todas as células de defesa ali pra conter a bactéria. Quando esses corpos de defesa tentam defender o dente, dá um abscesso gigantesco, geralmente dá em cima, dá embaixo. Você já deve ter visto dores, pessoas com dor de dente, que começam a ficar inchado, inchado, inchado. Tem gente que eu conheço que resiste. Você acredita que a pessoa não vai no médico? Ou não vai no dentista? Bom, tem casos de abscesso que a gente já pede pra gente ir direto pro centro cirúrgico, pro hospital, porque passou tanto da nossa fase que desceu. Gente, quando chega nesse ponto desse abscesso, que tá essa edema, esse volume de inchaço, quer dizer que lá dentro da boca nossa, onde está inchado, está cheio de bactéria. Depois está cheio de pulso, e o corpo mandou as células de defesa por fora pra conter isso. E aí fica vermelho, dolorido, inchado. E essas bactérias, sabe o que elas estão tentando fazer, gente? Elas estão tentando descer. Descer como soldados indo atacar direto o coração. É por isso que eles dizem, e você já ouviu falar, que bactéria de dente mata. De fato, o único objetivo é essas bactérias alcançarem o corpo. Então, quem entrou ali pelo dente e fica ali anos e anos, o objetivo é um só, é tentar chegar no corpo. E quando cai na corrente sanguínea, vai pra qualquer lugar. O fato é que quando vai pro coração, se a pessoa está muito desprotegida biologicamente, está com a imunidade baixa, já é fumante, tem pressão alta, tem diabetes, depressão, tem alguns problemas que comprometem a sua saúde já num todo, já vinham nesse quadro, essas bactérias, se elas conseguirem romper a barreira dos anticorpos, ela vai pra corrente sanguínea e vai pro coração. O que vai acontecer depois, depende mesmo, é do estado de saúde dessa pessoa. Mas a hora que está nesse edema enorme, ela tem que ir pro hospital. Então, por que eu contei a música do Beto Carreiro? Porque, gente, o Beto Carreiro, infelizmente, faleceu de uma bactéria odontológica, de uma bactéria odontogênica. O Beto Carreiro faleceu no dia 1º de fevereiro de 2008, há muito tempo, de endocardite bacteriana. Endocardite bacteriana é exatamente esse quadro que eu te falei. As bactérias romperam a barreira dos anticorpos, dos corpos de defesa do organismo, e foram pro coração, tá? E aí, não deu pra impedir, porque é uma bactéria extremamente virulenta, é muito forte, vocês entenderam? E soma também o quadro dele de problemas de saúde, que a gente não sabe o que ele possuía ali de doenças em conjunto. Não quer dizer que todas as pessoas que tenham esse problema de endocardite venham a óbito. Não é isso. Mas tem uma propensão muito grande. Mas você percebe que, até acontecer isso, é uma história longa? O corpo, o que eu queria te dizer é o seguinte, não é porque você tem uma cárie que você vai a óbito. Você precisa identificar o que o corpo tá te falando, o que a boca tá te falando. Não podemos ignorar nenhum sinal que o nosso corpo nos dá. Então, ele dá sinais, ele dá dor, ele dá edema, ele dá um sinal vivo, né? E de coloração viva, que a gente sabe qual que é. A cor de uma cárie é escura. Todos nós conseguimos identificar isso, não é mesmo? Um dentista consegue. Se você, vamos supor que você não tenha condição de procurar um dentista particular, não é problema. Nosso país nos fornece, de uma forma ou de outra, um tratamento gratuito para esses problemas. Então, eles tratam pelo SUS, tem consultórios odontológicos, que conseguem fazer esses tratamentos. Tanto endodonticamente, tratar o canal, ou extrair, se não for possível salvar. O fato é que você nunca pode ignorar um sinal. Se deu a dor, lembra dessa história que eu te contei. Porque ela realmente, ela é importante. Você precisa reconhecer que estágio você está. Se é o estágio da cara inicial, se é o estágio que já ultrapassou o nervo, já entrou no nervo e está nessa fase que está latente e doendo, que já passou dessa fase, já não dói mais. Se está na fase do inchaço, um abscesso. Esses dias veio uma moça aqui comigo, nova, devia ter uns 19 anos, tinha acabado de se mudar. Linda moça, estava com um abscesso enorme em cima. Estava tudo inchado, estava desfigurada. E ela precisava extrair esse dente. Estava em uma infecção. E aquela infecção, assim, que o ar ficava contaminado de tantas bactérias por milhão que tinha. E eu expliquei para ela a seriedade do caso, mas ela não levou a sério. Nem comigo. Eu perguntei para ela à noite, que eu fiquei preocupada. Pedi para ela comprar as medicações para ela tomar. Ela tinha me dito que não tinha comprado, que ela estava bem. Então, assim, a gente não pode ignorar. Ainda mais se é um profissional que eu estou te avisando. É importante você seguir essa orientação. Com bactéria, a gente não brinca. Será que eu respondi as questões? Você deixa o seu comentário aqui comigo. Está joia? Eu estou te aguardando. Pergunta, curte. Manda recomendação. Se você tem dúvida de alguma coisa, quer que eu fale sobre algum tema especial, fala comigo. Está bom? Muito obrigada. Que vocês tenham um ótimo dia e noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.